Oração a Santo Antônio para que nunca falte o pão. Santo Antônio, amigo dos pobres, que inspirais vossos devotos a vos honrar oferecendo pão aos necessitados. Eu vos peço a graça de que nunca falte o pão à nossa mesa, ganho com trabalho digno e justo. Eu vos prometo, de minha parte, olhar sempre com carinho pelos mais necessitados, oferecendo um pouco do pão que tenho à minha mesa. Sobretudo, ajudai-nos a buscar sempre o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Jesus Cristo na Eucaristia, verdadeiro alimento para a vida eterna. Vós, que tantas vezes o tivestes em vossas mãos e aos outros o distribuístes com piedade. Fazei que também nós nos aproximemos com amor deste pão da vida. Amém. Esse é o seu momento com Santo Antônio, converse com ele, peça, agradeça, entregue a sua vida e seus problemas. Fazei que também nós nos aproximamos.